Vamos falar agora sobre um problema que o londrinense conhece muito bem. Os buracos que se espalham por ruas e avenidas da cidade. Geralmente a solução é o tapa buracos, que resolve apenas temporariamente. Basta chover um pouquinho e os buracos tomam conta das ruas de Londrina. Cada vez pior, né? A suspensão do carro não aguenta, não tem jeito. Principalmente no centro lá, que está tudo quebrado. Aqui para baixo, a mesma água entra por debaixo da rua e anda por debaixo da rua fazendo cratera por debaixo. O Luiz é vidraceiro e conta que precisa ter muito cuidado na hora de transportar o produto. Isso sem falar no desgaste do carro. A gente quebra material, quebra a caminhoneta, quebra o carro, é complicado. E se os motoristas reclamam, imagina só os passageiros de ônibus. Por mais que a gente anda devagar, ainda chacoalha bastante dentro do ônibus. E a culpa é sempre do motorista. Ah, com certeza. Sempre o motorista vai levar uma culpa nessa brincadeira aí. Este professor de estradas e pavimentação de um curso de engenharia explica que quando chove, as rachaduras ou fendas que vemos nas pistas absorvem toda a água. Essas trincas exigem reparos imediatos, mas como isso não acontece, aparecem os buracos. Por isso é que nesses casos, de nada adianta o famoso tapa-buraco. Para que essa operação seja efetiva e ela resulte num tempo maior de durabilidade, quando você chega ao local, você precisa preparar esse buraco para receber a nova capa. Então isso implica numa limpeza. Seja você lavando ou seja você soprando para retirar a poeira, precisa ter as suas bordas recortadas, a massa precisa ser introduzida e compactada adequadamente. Mas neste período de chuva, vai ser a única solução para os londrinenses. Enquanto as chuvas persistirem, o que vai resolver o tapa-buraco, o buraco é o tapa-buraco. Nós estamos nessa condição e é uma notícia ruim que nós temos aí, que é um cenário de um período de muita chuva. Por mais que os especialistas busquem materiais super resistentes, ainda não se descobriu nada à prova de buracos ou que dispense manutenção. É aí que entra o concreto, que poderia ser uma alternativa. Ele já é utilizado em aeroportos, canaletas de ônibus e em alguns trechos de rodovias no país. Mas a utilização do material na pavimentação apresenta prós e contras. Permite maior rapidez de frenagem, permite o escoamento melhor da água. Acho que o principal é que quando ele é bem executado, a vida útil dele é maior. Embora o investimento inicial seja maior. Primeiro que você, para fazer a pista em concreto, você em algum momento encasala com o pavimento asfáltico. Esta combinação não dá certo. Temperatura, a questão da deformidade, a questão do próprio trânsito de veículo, em algum momento você cria descontinuidades. O segundo é a manutenção. Onde você tem uma quebra de um canto, por exemplo, de uma laje de asfalto de uma rua, você praticamente vai ter que repor a laje inteira. Porque você não pode fazer uma intervenção pontual, apenas sob pena de você fragilizar aquele ponto.